Olá pessoal, o vídeo de hoje é uma homenagem para todas as minhas leituras que são chocólatras como eu que é um cupcake com massa de chocolate, cheio de Nutella e cobertura de ganache tipo uma explosão de chocolate, tá ligado? é muito chocolate, muito, muito gostoso eu adorei o cupcake, eu amo chocolate, comprei mais chocolate mesmo então se você quer conferir esse vídeo, vem comigo vamos começar então a fazer os nossos super cupcakes que ficaram muito, muito gostosos e eu tenho certeza que vocês vão adorar toda a receita vai estar lá no blog, mas para relembrar vamos usar 3 xícaras de farinha de trigo 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de chocolate em pó, 2 ovos, 1 xícara de óleo 1 colher e meia de sopa de fermento em pó, 1 xícara de água e 1 xícara de leite então esses são os ingredientes que nós vamos estar utilizando para a massa do cupcake primeiramente eu vou misturar todos os líquidos, então a água, o leite, os ovos, o óleo então nós vamos misturar tudo isso, vou mexer bem e depois aos poucos eu vou adicionando os sólidos, então a farinha, o chocolate em pó, o açúcar isso a gente vai adicionando aos poucos e misturando tá, então aí açúcar, vou misturar, vou misturando bem para até ficar bem homogêneo, tá se você quiser fazer tudo isso na batedeira você pode também vai ser super facinho de fazer na mão e é rapidinho de fazer, super fácil, não tem dificuldade nenhuma e por último nós vamos adicionar o fermento em pó e vamos misturar bem também aí ele fica uma massa bem líquida como vocês estão vendo, tá, é normal isso e aí nós vamos colocar nas formas, as formas são, você pode comprar a própria cupcake mas como eu não tinha eu usei as forminhas de pão de mel e forminhas de empadinha o que foi bem legal porque eu fiz, acabou fazendo vários cupcakes de tamanhos diferentes, sabe e aí você adiciona a massa com uma colher, uma conchinha ou uma colher de sorvete como vocês estão vendo aí e coloca até um pouquinho mais da metade eu coloquei, é importante você colocar também esse papelzinho que parece aqueles papéis de brigadeiro, sabe só que é próprio para cupcake, então ele é grande e aí você coloca na forma para montar e aí nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus de 20 a 30 minutos para fazer o ganache a gente vai usar 500 gramas de chocolate meio amargo e o creme de leite também, ele precisa estar sem soro, tá e ser 25% de gordura só para ficar mais durinho a gente derrete esse chocolate e vamos adicionar o creme de leite aos poucos também, né hum, que delícia, eu adoro o ganache a gente vai adicionando e eu vou colocar também uma colher de chocolate em pó que é para ficar mais pretinho, mas se você não quiser, não precisa é que eu acho que fica mais bonito com uma colher de chocolate em pó porque fica bem escurinho, sabe e aí ó, como vocês viram bem escurinho nós vamos levar à geladeira por 30 minutos bom, os cupcakes estão prontos a gente vai esperar esfriar quando eles estiverem frios, a gente vai fazer um corte aí no meio um redondinho assim para tirar o meio então a gente vai tirar o meio do cupcake para a gente rechear eles então pode tirar sem medo essa massinha e aí eu vou rechear eles com Nutella mas se você não quiser usar Nutella, você pode usar brigadeiro, beijinho, sei lá pode inventar, tá então é super fácil, só pegar a colherzinha e colocar no lugar daquela massinha que a gente tirou a gente colocar Nutella gente, com Nutella fica muito bom eu sou apaixonada por Nutella e eu adorei e eu usei 350 gramas de Nutella, que é aquele pote grande então eu fiz isso com todos os cupcakes e aí nisso já deu o tempo do ganache ficar pronto e eu vou só espalhar o ganache por cima, como vocês estão vendo aí, com uma espátula mesmo espalhei bem e aí depois você confeita como você quiser, né eles vão ficar assim, só com ganache e você confeita, você pode colocar M&M's pode colocar esses confeitos pequenininhos que eu coloquei confeitos de coração, granulado como vocês quiserem então, você que sabe você escolhe aí como você quer confeitar e fica super bonitinho e super gostoso todo mundo adorou bom meninas, como vocês viram, a massinha fica bem gostosa ela fica bem molhadinha, você não precisa molhar em nada com um bolo então ficou bem molhado se você quiser fazer essa receita pra um bolo mesmo, você pode usar e eu surpreendi porque ficou muito gostoso e com certeza eu vou fazer de novo, tá bom? então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei pra mim se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever muito então, aqui abaixo e se tem alguma outra receita que você queira ver aqui no canal comenta aqui nos comentários deixa aqui nos comentários pra eu fazer e se você fizer essa receita, deixa aqui nos comentários o que você achou se você gostou, se você gostou super beijo e até a próxima